A Rua é ovo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Amor, meu azulão, e nessa noite, queremos enganar. 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 Não vai ser picareira, ele vai ser campeão Não quero sentar na boca e nada Eu vou aqui com a cara pra sentir mais emoção Por quê? Por quê meu time? Bota pra fuder E o nome deles, só vocês que vão dizer Oh, 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 oh Oh, 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 oh